Estão entrando? Estão. Vamos ver se é bom você entrar pra mim. É que eu fico espelhado, mas de noite vem em casa, nós ficamos em casa da igreja, né? É. O melhor que eu fizer tem dia pra mim. Estão entrando? Estão. Estão. Bem, está contigo, tem um que está sentando. Não mexe com a mão não, pô. Não, com esse aqui eu não posso deixar à vontade com nada não. E é? É bom, Luiz? Pede o seu passageiro. Pede o seu passageiro. Pede o seu passageiro. Pede o seu passageiro. Ah, então esse é bom meu, hein? Eu posso balançar aqui a vontade aqui. Olha a câmera de como é. Oi. Oi. É que é a que eu vou ficar aqui.